Fala galera, beleza? Robert Murphy na área, você está tentando play Bora de God, Bora de Off, Bora de Or Ae galera, seguinte, mandar um abraço aqui pro mano Alien, da casa do Alien lá, tá? O nome dele é outro, tá bom? Mas eu vou chamar assim pra todo mundo saber de quem eu tô falando, um abração aí, sou fã do canal aí, hein mano? E muito obrigado a todos os novos seguidores aí e quem tá chegando mais, beleza? Beijo já, um abraço a todos e bora lá? É um treinamento espartano Imperdoável É por isso que você não me treinou como um? Você achou que eu não dava conta? Eu não achei que precisasse Valeu Um abraço a todos e bora lá? Um abraço a todos e bora lá? Mimir, qual é o lance dos corvos do Odin? Eles levam ele pra qualquer lugar? Menos pro reino entre os reinos Felizmente Por quê? Graças aos encantamentos dos anões e a natureza da Yggdrasil, é mais difícil de achar Hum, ainda bem Hum, yeah, tá bom, tá bom, tá bom. Hum, que聲 magnífico O que é isso? Cara, já pensou em cozinhar carne com as suas laminas? Não, ia estragar a carne. Ah, por causa da magia delas? Do sangue. Ah, sim. Deixa pra lá. Não. Ah! Ah, ah! Ah. Ah! 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 Ah. A árvore em Nifu Hein tem um novo hósped Mimira, você falou dos corvos do Odin antes O que impede o Odin de usar eles para aparecer em qualquer lugar e captar quem ele quiser? Consentimento, você só se desloca Com os corvos do Odin, se quiser Não é tão ruim então Vamos retomar as histórias do Thor e do Odin? Onde paramos? E a Fiorgum? A mãe do Thor era gigante, não era? Ela era sim As circunstâncias da morte dela eram um pouco confusas Mas não sei se culpo Odin por essa Ele mudou muito depois Espere, terminamos depois O que? O que? A Mãe do Thor era gigante Tchau, tchau. 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 que rapaz que rapaz que rapaz que rapaz que rapaz o que foi nada É que você já teve momentos em que quis voltar atrás, escrever o passado e tomar decisões diferentes? Viajar no tempo dá mais trabalho do que você imagina. Ah, tem razão. Você diz metaforicamente, né? Claro que não. Claro que não. Tá, que outras coisas horríveis o Odin e o Thor fizeram? Ah, já sei. Tinha a Skad, a rainha da caça. Isso, ela rejeitou o afeto do Odin, então ele a enganou e a fez matar o próprio pai. Tinha o Starkath, o poderoso, o líder militar dos Jotnar. Difamado pelo Odin, enganado e assassinado pelo Thor. Espere, vamos olhar aqui. Boa parte da areia sumiu, mas ainda tem outra tempestade naquela direção. Será que... Outro rafigufa. Mimir, eu sei que é estranho, mas... Me diz de novo o que acontece quando alguém morre, por favor. Todo ser vivo tem uma alma. E toda alma tem quatro partes. Forma, mente, direção e sorte. A direção leva as almas de gigantes, anões, elfos e animais até o Lago das Almas em Alphard, onde todas as partes podem ser reabsorvidas pela grande luz de lá. Então o Fenrir tá lá? No Lago das Almas? Contanto que... Vamos voltar a listar todos os feitos cruéis dos deuses Aezir. E tinha o Trin, o Ardiloso. O rei gigante que roubou o martelo do Thor. O Odin ofereceu o aflito. Espera um pouco. Acho que teremos problemas. É galera, é o seguinte, esse daqui é igual a um que eu enfrentei aí, que eu comentei em um vídeo passado aí. O que eu enfrentei da outra vez, ele tinha barra roxa, esse aqui parece que é amarelo, eu não vi. E é o seguinte, eles são muito rápidos. Se esse for igual ao outro, o desafio vai ser muito bom. O problema maior ainda é que aqui tem muito espaço e ele chama os ajudantes. Então, se for um contra um, eu vou na mão. Se for com ajudantes, eu vou usar as armas. Bora lá. Torçam por mim aí, hein galera. Torçam por mim aí, cara. Torçam por mim aí, cara. Que rápido! Que rápido! Que alfa! Tchau, fã! Não, cara! Pois é, muita velocidade. O bicho é bom, mano. O bicho é um ótimo desafio. Esse tá com a barra amarela. Ou seja, dá pra enfrentar e até vencer legalzinho. Só que... Vamos ver, né? Vamos ver. Se eu colocar a armadura lá, vai ficar mais fácil ainda. Mas aí... Não, não. Vou com essa. Beleza? Pra ficar bom o desafio, tem que ser com essa daqui. Bora! Espera um pouco. Acho que teremos problemas. Que rápido! Que alto! Atrás de você! Cuidado! Tchau, fã! Tchau, tchau. 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 Que rápido. Tchau, tchau. 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 Você tá em chamas, mas já deve saber disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma toca de droga. Que rápido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma toca de droga. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Mais uma toca de droga Rápido! Tá pegando fogo, bicho! Vai passar! Rápido! Rápido! Anda, Kratos! Levanta!